5 coisas que todo diabético é obrigado a saber, isso mesmo, você deve saber essas 5 coisas para ter o melhor controle da doença, para entender melhor como funciona o diabetes e quais são as mentiras que estão falando por aí sobre essa doença. Eu sou especialista em diabetes e vou passar um pouco do meu conhecimento nesse vídeo. Primeiro, o que você deve saber sobre diabetes? Eu trouxe 3 termos aqui, cura, remissão e reversão. Qual é o melhor termo? Será que existe ou não existe? Vamos conversar sobre isso. Primeiro, que cura do diabetes não é o melhor termo, então nós não falamos em cura do diabetes. Por quê? Porque cura parece uma coisa, como uma infecção que você pegou, ah, tomei um antibiótico e daí depois de 7 dias estou curado. Então, pode passar uma falsa ideia, por isso que nós não usamos cura, tá bom? Segundo, remissão. Também não é o melhor termo, por quê? Remissão significa uma doença que está adormecida, como por exemplo, remissão do lúpus, remissão da artrite reumatóide, algumas doenças autoimunes. Então, remissão, alguns especialistas até usam, mas não é o melhor termo. E agora, reversão. Será que existe reversão do diabetes? Aqui tem que separar. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune também, então não tem reversão, não tem remissão, não tem cura, tem tratamento, tratamento efetivo, mas o diabetes tipo 1 não tem nenhuma dessas 3 coisas que eu estou falando aqui. E do diabetes tipo 2? Aí sim, tem reversão do diabetes tipo 2, que é quando você consegue recuperar a função do pâncreas, recuperar o metabolismo do açúcar no sangue, o metabolismo da glicose, da glicemia. Então, aí sim. E qual é o critério para reversão do diabetes tipo 2? Quem diz isso é a ADA, que é a Sociedade Americana de Diabetes. Não sou eu, tá vendo, só não é uma opinião minha. O critério de reversão do diabetes tipo 2 é quando você fica com os níveis de hemoglobina glicada menores do que 6,5, sem utilizar nenhum tipo de remédio para tratar o diabetes. Depois que o médico já suspendeu os medicamentos e mesmo assim você teve um resultado de hemoglobina glicada menor do que 6,5. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Tem algumas pessoas que espalham mentiras na internet que diabetes tipo 2 não tem o que fazer, que é uma doença que não tem tratamento, não tem reversão, que é uma grande mentira. A segunda coisa que você é obrigado a saber, se for diabético, é sobre os exames de sangue. E aqui eu vou destacar um exame, que é a hemoglobina glicada. É um exame que vai ver a média do açúcar no sangue, a média da glicemia nos últimos 90 dias. Então, se é a média dos últimos 90 dias, não adianta você fazer esse exame antes do tempo. Se você fizer isso, o que vai acontecer vai dar um resultado falso. Muitas vezes vai refletir o período anterior ainda. Ah, então tem que dar esse intervalo de 90 dias para fazer o exame de hemoglobina glicada. E se o laboratório te chamar, você vai avisá-los, vai dizer, tem que ser pelo menos 90 dias. Se você ficar ansioso para fazer o exame antes, que é o caso de muitos que eu sei, eu também, às vezes tem que fazer o exame, a gente fica um pouco ansioso, quer fazer antes. Você vai segurar a ansiedade, vai saber que isso pode te prejudicar, pode dar um resultado falso. Então, exame de hemoglobina glicada, pelo menos 90 dias, para não dar nenhum resultado falso. Número 3, sobre as frutas. Isso é muito difundido aqui na internet. Eu não consigo entender por que tantas pessoas falam que o diabético não pode comer frutas por causa da frutose, porque pode prejudicar, que é uma grande mentira. você não só pode, como deve comer frutas. Beleza? Não precisa ficar com medo da frutose ou de algum açúcar da fruta. E quais são essas frutas? Por exemplo, laranja com bagaço, porque tem fibras, então vai retardar a absorção dos carboidratos. Morango, cereja, abacate, são frutas boas para os diabéticos. Então, coma frutas. Não precisa ficar com esse medo que muitas pessoas falam aqui e acabam espalhando mentiras na internet. Número 4, é sobre pré-diabetes. Será que pré-diabetes existe ou não existe? Eu fico impressionado. Realmente, eu me impressiono muito com os comentários. Vocês sabem que eu leio os comentários. Quantas pessoas escrevem aqui para mim que pré-diabetes não existe? Ah, porque o fulano de tal disse isso ou aquilo. Pessoal, pré-diabetes existe sim. Teve um comentário que me marcou muito que a pessoa escreveu assim, diabetes é que nem gravidez. Ou está ou não está. Que é um grande equívoco porque pré-diabetes existe sim. Quais são os valores de pré-diabetes? Se for na glicemia de jejum, entre 100 e 125. Hemoglobina glicada, entre 5,7 e 6,4. Se for naquele teste que você toma açúcar no laboratório e depois faz novamente o exame da glicemia, são valores entre 140 e 199. Se for durante a gestação, esse valor vai alterar. O exame do aparelhinho, o exame do glicosímetro ou medidor de glicose, HGT, destro, glicemia capilar, depende da região. Mas é o exame do aparelhinho, aquele que você faz na ponta do dedo. Esse exame não dá diagnóstico de pré-diabetes. Isso eu também já ouvi várias vezes, já aproveitando o gancho aqui. Muitas e muitas pessoas já falaram Ah, eu sou pré-diabético porque eu fiz o teste do aparelhinho e deu tal resultado. Esse aparelhinho não serve para dar diagnóstico de pré-diabetes. Beleza? E o número 5, essa aqui também, você precisa saber. É obrigado, isso aqui é obrigatório. É sobre os sintomas no diabetes tipo 2 e no diabetes tipo 1, nas outras formas de diabetes também. Muitas vezes, você não vai ter nenhum tipo de sintoma. Isso não significa que a doença, que o nível de açúcar no sangue está bom. Então, os exames periódicos também são obrigatórios. Muitas vezes, você não vai ter aqueles sintomas. De ir muito no banheiro, tomar muita água, emagrecimento, fraqueza, fadiga, infecções urinárias, repetição. Muitas vezes, você não vai ter esses sintomas. Então, mesmo que você esteja sentindo bem, vale a pena você fazer os exames de rotina. Como eu faço o acompanhamento de diabetes, é frequente. Ué, mas por que você não fez o exame no tempo? Ah não, porque eu estou sentindo muito bem. Estou 100%, então não precisa fazer. Olha o erro aí, pessoal. Tem que fazer sim os exames, mesmo que você esteja bem. Você gostou desse vídeo? Qual nota você dá? De 0 a 10? Escreve aqui para mim. Também coloca qual parte do mundo. que você está assistindo esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre os 7 sinais de gravidade no diabetes. Por que tem um diabético que vive muito bem, não tem nenhuma complicação e tem outro que não consegue, que tem complicações, que não consegue controlar o açúcar no sangue? Quais são esses sinais de gravidade? Então, assiste esse vídeo aqui que lá eu explico sobre isso. Um abraço! Até a próxima!